Nós gostamos demais do Cintura, só que essa postura dele eu acho muito equivocada, eu lamento. Festa maravilhosa aqui em Brasília, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou lá na frente daquela bagunça lá, eu vou lá na frente daquela bagunça lá. Meu irmão, é do cacete isso aqui, olha só. Olha a bagunça, é maravilha. Olha aqui, o exército do Bolsonaro. Bolsonaro é o que interessa, o resto? Porque tem casos que estão acontecendo, que estão caindo na conta da Covid sem ser bem. Mas a grande maioria, mais de 90%, cada um de nós, cada um de vocês, vocês acabaram de falar de um humorista cego aí que morreu de Covid, eu conheço parentes, vizinhos, conhecidos. Então, isso não é uma gripezinha nem coisa nenhuma. Então, eu lamento que ele tenha tido essa postura, porque ele corre o risco, e bateu até na mesa aqui, se acontecesse isso com ele, que é uma pessoa tão querida toda. Então, o que você falou tem um certo sentido, porque ele que sempre defende a saúde, eu acho que assim, se ele não concorda, é igual o Bolsonaro, por exemplo, também. E eu votei no Bolsonaro, eu torço por ele, só que ele fala muito bem quando ele está calado. Então, assim, ele falou muita coisa precipitada, como o Dória falou muita coisa precipitada, como tantos outros falaram. Então, mas eu acho que um presidente, ele não pode expressar a sua opinião dessa maneira, porque tem uma quantidade, uma legião de pessoas que são fanáticas com ele. Então, e o Paulo Cintura é amigo pessoal do Bolsonaro, e eu acho que tem que segurar a onda, principalmente o presidente, principalmente ele, né, que é o chefe da nação. Eu acho que ele tinha que ficar mais na dele, falar o menos possível, porque agora ele está vendo que realmente não era uma gripezinha. O nosso querido Paulo Cintura também, eu acho que, como ele sempre pregou, saúde que interessa, o resto não tem pressa, que ele guarde para ele o que ele pensa, mas que não faça isso, que ele está dando mau exemplo. Eu não misturo as coisas, ele continua sendo um cara maravilhoso. O Rocine sabe o tanto que ele é generoso, o Cintura, ele pegava as maletinhas de lanche, que sobrava lá na escolinha, e levava para os moradores de rua. Ele começava a chorar de emoção, ele é uma manteiga derritida, mas com relação a esse lance da Covid, eu acho que ele devia se preservar. Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem pressa. Agora aquele insta para o Bolsonaro. Amém